Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu estava refletindo. E é muito comum quando a gente começa a buscar a Deus, quando a gente começa a querer obedecer a Deus, muitas pessoas vão colocando coisas que a gente não pode fazer. Então você sabe bem que você não pode isso, você não pode tal coisa, você não pode aquilo. E muitas vezes acaba por ficar em segundo plano aquilo que nós devemos fazer. Como, por exemplo, os principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. E nessa linha de pensamento, é muito comum nós sermos advertidos a não pecar. A gente não deve pecar, isso é óbvio. Mas quando a gente pensa nos pecados, a maioria das pessoas pensa que é difícil resistir a praticá-los. Cada um tem ali a sua fraqueza, a área em que é mais desafiador. Mas, por outro lado, quando a gente começa a olhar para o que a gente deve fazer, fica mais fácil combater o pecado, combater as coisas erradas. Portanto, eu quero fazer uma sequência de vídeos, e hoje eu vou começar com esse tema, em que nós olhamos para o pecado, que normalmente acaba virando o foco da maioria das pessoas, mas nós vamos olhar para o que está oposto a esse pecado, para que a gente consiga praticar. E para que todas as vezes em que você for tentado naquela área, em que você for tentado a ter aquela atitude pecaminosa, você lembre o oposto daquilo para você praticar. E hoje eu vou começar com o pecado da vaidade. Que a vaidade é a qualidade do que é vão, vazio, falta de realidade. É um adjetivo para quem é fútil, arrogante, presunçoso e orgulhoso. E qual é a maneira de não sermos isso? Primeiro, quando nós somos orgulhosos, nós nos enchemos da nossa justiça própria, nós nos enchemos por achar que temos um valor acima do que temos, e isso é um dos principais caminhos para a destruição. Quando você para de ouvir o conselho do próximo, quando você para de obedecer a Deus por pensar que você sabe mais. E isso tudo é vaidade. Não é só a preocupação com algo que é vazio ou superficial como aparência. A vaidade também nos leva à presunção, a nos acharmos melhores do que os outros, e por aí vai. E qual é a forma de combater a vaidade? É praticando a humildade. Muitas pessoas têm uma ideia errada do que significa humildade. A humildade é saber quem você realmente é, ter consciência das suas fraquezas, dos seus pontos fortes, ter consciência daquilo que você precisa mudar em si próprio, saber a sua capacidade e saber quem você é em Deus, saber que você é filho de Deus. Isso é humildade. E aqui fala, é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superiores a elas. Então, muitas vezes, quando você tem uma discussão com alguém, quando você enfrenta determinadas circunstâncias, você deixa que a vaidade tome lugar sem você perceber. E você deixa de praticar a humildade. Jesus nos ensinou esse princípio. Aquele que quer ter destaque, né? Os discípulos estavam ali discutindo quem seria o mais importante. Seja esse o que sirva. Então, a lógica humana vai sempre te mostrar que se você servir, se você se dispor a fazer pelo próximo, você está como se estivesse se humilhando. Mas não, quando você serve o próximo, você é humilde, você se coloca no lugar, porque nós estamos aqui para amar o próximo como a nós mesmos. E todas as vezes que nós ferimos essa ordem, todas as vezes que nós ferimos o mandamento, somos nós mesmos que pagamos o preço. Então, começando hoje falando sobre a humildade e sobre a vaidade, que a gente saiba reconhecer todos os dias quando que temos atitudes vaidosas, fúteis, superficiais, quando valorizamos aquilo que não tem valor, todas as vezes que somos orgulhosos e presunçosos, nós estamos colocando um vazio dentro de nós. Mas todas as vezes que sabemos quem somos, que respeitamos o nosso próximo, que temos amor e consideração por ele, nós praticamos a humildade. E assim nós nos adequamos à vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus possa falar ao teu coração hoje que a vaidade não seja mais uma pedra de tropeço para você, mas que você consiga vencer. praticando a humildade. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.